E vamo lá meus bruxos, a gente tá aqui de Afilius suporte na botland jogando uma ranquetinha com um Jin de ADC Contra uma Ashe e um bardo e eu já tô vendo que esse boneco aqui é meio complicado né Cara, é a primeira vez que eu pego Afilius na vida tá Falo pra vocês que eu não sei o que eu vou fazer aqui, mas eu sei que eu vou dar um show jogando de suporte Se tu tem alguma dúvida, confere aqui na playlist que a gente tem aqui dessa série de suporte de A a Z Pra você ver que a gente joga com suporte, não importa o campeão, o importante é você saber jogar como suporte Eu tô aqui ó, sem habilidade, agora abre a habilidade, eu acho, eu não sei, eu acho que eu pei o errado tá Era um interrupado, letalidade, eu acho que eu pei dano, mas tudo bem Ai que desgramado, eu vou acertar a Ashe então né Olha, por enquanto eu tenho só essa arma E eu não sei como é que eu vou liberar as próximas habilidades, mas Vamos lá, não esquece até o gostei pra dar aquela força aqui no canal que é bem importante Se eu gostei ajuda demais Se possível, compartilha com teu amigo no nosso app no Discord E não esquece de se inscrever aí, pra você não perder nenhum vídeo com isso aí, certo? Cara, agora ele bebeu o W eu acho hein, deixa eu ver, vou apertar o Qzinho Ah, agora tá saindo a habilidade, olha que da hora Antes não tava E o W, ah, mudei a arma já Aí como é que eu, como é que eu uso aqui Mudei de novo, e mudei Ah, legal Ih, eu posso mudar aqui de novo? Posso Dá outro ataque Cara, por que a Ashe tá me focando mano? Só tentou descer velho, quer dizer, não tenho suporte velho Tá, as runas pra quem quiser ver Tá aqui na tela, ó, só pausar, tá certo? Pausei o vídeo, você dá uma olhada É, eu apertei o W sem querer Cara, essa skill aqui é roubada hein Do tirinho Nossa senhora Tá bom velho, tá bom Ó, vai vir de novo hein Meu, eu gastei o tiro Tá, deixa eu ver Eu tenho Ah, eu tenho essa aqui também Eu tenho essa Tenho essa E eu tenho essa Calma aí, cadê minha arma? Não sei Vai fora velho Ai, bate na Ashe É, os caras agressivarem pra cima de Moa hein É, se o Jingle comprou a briga antes Tinha dado boa né Aí se comprasse Ganhava Olha o cara que morreu Pô, dois é DC velho Os caras não ganhavam essas trocas aqui de jeito nenhum De jeito maneira Ata mais com aquela skill Com essa skill do Do Afilis do Boomerang Da pistola Pistola Foi-se Ataques utilizando armas restaram vida equivalente a dano causado Esse é bom Afilis do Boomerang Concede escudo Concede escudo ainda Pô Não dá errado né Combinar Ai, não deu tempo velho Tá bom Deixa eu mudar aqui a arma Olha, já mudou minhas armas né Perdi o canhãozão Cara, eu vou focar Eu não sei nem o que eu tô focando aqui cara Mas eu tô focando W3 ó Mudei minha arma 47 Ah, eu tenho só mais 3 Tem mais 3 tiros dessa Acho que é isso hein Ai muda a arma né É, mudou a arma ó Essa é boa hein Essa arma aqui é boa Olha, que dá um danãozinho lá atrás Essa aqui Nuclear Nuclear Essa aqui é arma canhão Eu tenho canhão e lança chamas agora Tá bom Esse aqui é bom pra gente pegar e stunar o cara né Beleza Matar chamas Cadê o bardo velho Mentira que o cara tá aqui ainda velho Cara, eu coloquei a dele velho Que ele quer Me troco Me tchuntar aqui velho Ah, eu ia falar sério né O Chaka Kenda, cara Você foi eliminado Meu Deus, você sempre foge Pra ajudar Sempre foge Vou fazer isso aqui Vou fazer isso aqui Pega isso aqui de novo A Feli surpre apenas Dinhward apenas Dinhward É Farpas É o Farpas O cara tá Dinhward Tô falando Cara, eu vejo de longe Quando tem alguma meba aqui no bot Tem que fazer nada Vejo de longe Essa gurizada meme velho Essa gurizada é meme Tá acabando minha arma hein Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui O Jaguinho Os caras tão subindo Subinte Cara, eu vou gankar velho Sair dessa rota Com esse dinho fresco do caramba né Que nem pra Wardserve Não vou me matar Por causa de um cara Que pega filho sup Eu não vou jogar Com um cara Que só Dá visão No mapa E digita No chat Ai não tem como Irmão Ser espantado Que que é isso? Sai daí maluco Nossa Aí não dá nem O inimigo foi eliminado Ô Viga Cadê o Viga? O Viga tá aí Eu sou bobo né Para pô Tá de sacanagem pô Tá bom Então tá bom Bom O Jaguinho já foi de base E ele vai voltar naquele top Ele é rancoroso Bom Eu acho que meu flash tá voltando O que que é isso aqui? Passa e voltar mais rapidamente Com essa arma Ah legal Ui Tá não Essa arma é nova? Não é não Tá tem Tem cinco disparos Essa aqui ainda Tá safe Opa A gente mudou a arminha Tá ali Ah não Não pegou nela velho Mentira Tá Essa aqui eu tenho Trinta e cinco Dá pra ver aqui ó Trinta e cinco ainda O que o cara tá gerando minhas coisas aqui velho Vai fora Dá licença Essa é boa hein Nossa Essa aqui é tipo do hammer Que arma é essa? Tchacran Ô palhaço Essa ward aí não foi do bardo não tá Opa Voltou minha arma Dá ali Fiquezinho mesmo Não sou bobo né Tio base Tio um ward aqui vou base Os cara me procurando Tão me procurando Bebês Os cara Tão me procurando São desgramados Tirar bot de novo O bom é que se o Chaco ficar brincando aí De focar a gente na bot lane Nosso time tem mais uma chance né De virar o jogo Opa Ó o Jaguinho lá ó O Jaguinho só vai Só vai gankar no bot cara Que é onde tem Vou descer o ar Tá ligado Se não for assim Ele não Não vai conseguir gankar Cara Vai ser obrigado a Opa Aí eu chego hein Ai Opa Ali falando no No maluco O bardo tá subindo Achou O cara mandou Easy Morrendo Tá ligado Aí me solta mano Nossa Ai eu Eu tenho errado Eu tenho errado Não Achou Bebê Ai eu tenho errado Cara Cara nem vi que eu tinha liberado o R ainda Pra ver como eu tô prestando atenção Ah esse boneco aqui velho Esse negócio de mudar A interface É zoado né Pra quem tá anos Jogando aí com A interface padrão Cara Esse boneco aqui é muito complicado velho O que eu te faço Disparo uma rajada de lua Que explode E eu te giro com o mião Ah beleza Deixa eu pegar a visão Isso Não dá tempo não Cara Opa Opa Ele usou hein Que isso cara O cara me ultou velho Ele me ultou Eu tenho a pressão né Não sei Parecia uma ult aquilo ali pra mim Pode daí cara Aí tem que fazer né Não se entendi porque o cara desceu Aí compliquei Edson Investe lervas Ficar contra o que mesmo né Jackinho subinte O cara beita comigo aqui velho Não beita nada Ele até vai embora já Vou dar ele aqui né Pusta Me erro Meteu o furto Cara que vai dar ruim pra mim né Tô até vendo Será que o warning chega Por que o cara não vem pra cá velho Acho que eu vou usar minha arminha de canhão Canhão Nossa chamas Ai eu vou morrer É sempre eu né Cara é sempre eu velho Que isso cara Boa Boa Ah os cara tem que levar o suporte né Um aliado foi eliminado Aí o Buxa ó Para aí de morrer Morrer aí o Buxa Buxa né Vou ter escrito certo o nome dele 1800 Tá muito good hein Vou levar uma bota Bota é uma pink Dalla o 4 Sua equipe destruiu uma torre Parabéns Aí Olha o raise Como é que vai Só que o DX1 tu não ganha né irmão Ih Olha quem tá aqui Nossa O Shaq tava se matando velho Ah não deu Minha arma tá meio errada velho 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 Aiii Saudades a descer Saudades a descer O que é isso? Cara, faltou pra mim aquele tirinho. Umas armas estranhas. Poder de habilidade. Tem umas armas estranhas. É, esse cara com AP também. Tudo certo. Matou. Esse é vivo ainda. Caraca. O chaco matou. O chaco vai descer provavelmente. Covarde. Ai, cara. Nossa, tá difícil fechar o item, hein. Eu gosto de jogar com Orne, hein. Agora tô com Flash, Exhaust. Acabou. Bora levar o... Mid. Isso é pra mim, maluco. Não, não tem nada. Pode pegar. Chaco bosta. Quer dizer, boste. Ah, filhos. Esse cara é muito bom, velho. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Agora eu tô com a minha arma, hein. Tô com a minha arma agora. Tá bom. Bora de base. Deixei base. Deixei base, irmão. Tá. Vamos lá. Ui, acertei? Não tem range, né? Cara, eu gostei. Essa combinação aqui de chacrã com rifle, essa é boa. O rifle é bom pra poder ultar, né? C'ulta. Mete o tirão. Acabou. Deixei nascente. Opa! Não alcanço, hein. Felizmente. Seu equipe destruiu uma torre. O cara não para, velho. O cara não para. Tá. Cadê o reinect? Tá lá em cima. Beleza. Descer. Descer. Desgizada. O check já tá lá, né? No raiz. Pô, aí zoado, hein. Aí fora, velho. Não. Não. Não consigo, velho. Ah! Ih. Eu falo aqui. Eu faleci, né? Você sabe que eu faleci. Eu vou de base já. Não adianta. Não adianta. Meu Deus. Ah, não. Me deixa. Me deixa. Me deixa. Não, filho da. Maledictus, cara. Esse chaco, mano. O cara tá focando o suporte a descer, cara. Aí não, né? Espera. Espera eu pegar o meu... Nossa, mas esse boneco não dá dano, né? Deixa eu falar. É bom, mas... É muita arma, velho. Lentidão. Tá, esse aqui é bom pra dar lentidão. E esse aqui, o outro. Não dá pra mudar? Não dá. Restora vida e lentidão. Tá bom. De alguma coisa. Deixa eu pegar aqui uma pink. Tá saindo gameplay, cara. Só tem que encontrar um campeão certo que eu jogo a gente. Alguém que consiga realmente te matar o chaco, né? Vamo lá. Organizada, fazendo a boa pra nós. E ganhou não, velho. Deixa ele vir. Safado vim. Ih, irmão. Fica aí. Ó os cara querendo eu. Ó os cara querendo eu. Vem cá. Vem cá, só palhaço. Vem cá, irmão. Corre não. Ó, tá acabando minha arma, hein. Eu vou morrer. O chaco vai vir atrás de mim, com certeza. Pede aí. Ah, o que eu falei? Filho Duma Rapariga. Tu me deixa, rapá. Filho da mãe, cara. O cara focando suporte, cara. Filho da mãe, velho. Aí eu controlo e letalidade. Vamos ver letalidade, então, né? Deixa eu ver. O que que faz agora? O que que faz? Agora, sabe o que faz? Se esse jogo se estender, aí eu quero ver se o chaco me focar. Eu vou fazer o item... O item covarde. Fazer um anjo. Anjo guardião. Covarde pra esse jogo, né? Bora. O que que isso que faz? Nossa, chamas. Queima. Sei lá. É queima? Causa dano. E esse aqui é o... Lentidão. Que tem poucos ciros. Então, tá bom. Os caras brigando ali, ó. O fogo. É que tem sempre um chaco aqui, mano. Cara, não consigo, velho. Não consigo dar dano, velho. Pega a kill. Boa, aí sim. Agora eu vou dar dano. Ó o chaco. Ó o J. Vem aqui aqui atrás. Tô preso. Opa. Achei, tá ali. Tá ali ainda? O chaco não dá volta. O chaco não dá volta. Me ajuda. Ó o ADC. Correndo. Nossa, velho. Aí não dá, né? Aí não dá. É, o analisado. Faltou só um. Boa. Então, tapa. Cara, esse chaco... Ah, esse chaco, velho. O cara tá vindo seco. Na fome. Ah, mas aqui eu peguei. É isso que importa. Tô só sentindo falta de um trem da mer voltado levando três. Só isso. Coisa pouca. O chaco foi base. Ele não tá aí, velho. E nosso trem da mer tá parado. Um set. Um set um. Mas aí, cara. Onde os caras tão se metendo? Mas aí, irmão. Aí. O que eu posso te dizer, né? Pô, que eu posso fazer isso aqui, tá? Não, meu Deus. Não, meu Deus. O tiro não pegou. O tiro não pegou. Ah, o tiro não pegou, mano. Tem que tirar o chaco, velho. Senão não consigo jogar. Olha o chaco. Ah! Que da mãe. Pega o G, velho. Toma. Eu quero o seu bardo. Ui! Eu quero o seu bardo. Eu quero o seu bardo. Sai de mim, capeta. Não! Me ajudem! Filho da Kinga! Foca! Eu! Senão, tu não joga. Caraca, velho. Tá vendo que... Cara, é só a gente conseguir ficar vivo. Que dá boa, velho. Ai, velho. Esse Jim, cara. Cadê? Cadê minha arma? Minha arma boa? Não tem. Aquela do Heimer. Olha o chaco vindo daí. Aí, voando. Corre, princesa. De base. Base, fechar meu anjo guardião. Eu quero ver esses caras me focar, velho. Ah, eu quero ver. Esse Jim tá muito trovador pro meu gosto. Pra quem... Ficou 20 minutos jogando contra... Contra a Minion no bot. Ah, nosso Ryze tá 06. Não tem uma kill, tadinho. Bom, o Jim tem 7 kills, 4 mortes. Nossa, tá buffado. O cara já buffou todo mundo. Baita, hein. Se o chaco parar de me focar... Eu pego mais kill que esse Jim. Fácil. Tem um maluco aqui, ó. É... O slow e o dano, tá. Tem que pegar a Ashe, né. Putz, a Ward revelou. Me ajuda aqui, irmão. Mentira pra trás, não. Mentira pra trás, não. Que o chaco vindo em mim. Ih, pegou o cara ali. Na real. Cara, era a chance dele pegar a kill, né. Falar true. Alguém tá aqui. Boa, garoto. É isso que eu quero que você faça. Ai, meu Deus do céu. Isso, garoto. Vem em mim. Ai, cara. Deu bem que eu otei, velho. Não dá kill pro Jim, não, cara. Não dá kill pro Jim, não. Deixa esse maluco aqui. Ah, ele vai pegar kill. Nossa. Fica o flash. Não dá kill pro Jim, não, velho. Boa. Boa. Isso aí. E o nosso Trindamere também. Boa, foca o Renek Tobazzo falou. Tadinho. Ele tá magoado. Tadinho dele. Nem nas TF, eu vou, mas... Mas... Minha coisa, filhos. Minha coisa, filhos. Cala a boca, velho. Quer ser... Brother agora, irmão? É fora. Eita, Double Kid. Cara, aqui, essa arma aqui é o dano físico, né? São essas chamas. Tá acabando. Ué, de novo com essa arma? Acho que ele caiu, né? Deixa eu ver se eu consigo chegar. Mas acho que eu não chego, não. Falou, né, irmão? Falou que o meu jago, ele só... Me deu pé. Tá bom. Termina essa arma aqui logo. Tem um dragão nascendo. Deve ter gente aqui pro bot. Boa base. Nem DG, mas... Mas que pena. Bom, o de anjos. Nossa, agora acabou, né? De angels. Eu vou fazer isso aqui, cara. Pra ver se eu consigo... Numa teamfight, pegar as kills que eu ia pegar. Vou, mas não. Que que tu que faz? Preciso de ataque e dano. Não dano, né? Bastou o jogo. Tá falando com quem, irmão? Só ficar esperto. Só ficar esperto, né? Espera isso aqui. Um cara aqui. Safe. Ai, eu ia pegar. Peguei. Otário. Agora tu de angels, né? Não tem que ter medo agora desse jago. É cada um por si nesse jogo? Acho que era o time de cinco. Morre aí. Que isso, irmão? Calma aí, pô. Olha o Dinho ativando o... Modo chinelão dele. Olha o Chaco ali, ó. Hehehe, quer vim. Ele vai vim. Esse fedor, ele vai vim ainda. Será que ele vai pro Bosset? Não sei. Os caras discutindo, velho. Tem uma filho sup. Que base. Você quer que o time ajude? Mas te otei quando eu tava indo... Veiga e Ash, você tava... Ai, cara, coitado, velho. Ai, braboletinha. Pegar essa braboletinha, hein? Valendo gold. Não é possível. Esses dois garotos são irmãos, velho. Irmãos separados por uma... Deve ter uma partida. Ah, acho que não ficou, velho. Pegue essa Ash, cara. Porta 30, por favor. Sou o sapão. Ai, não, sapão. Você tá me tirando, né? Tá me tirando, sapão. Beleza? Cara, assim, se me perguntar como é que joga o Dia Filhos, eu vou dizer, não sei. Se me perguntar como é que bate, é só colocar com o mouse. É isso, eu sei. Esse boneca aqui é muito problemático, cara. Você tem que treinar muito com ele pra poder... Pra poder conseguir jogar, tá? Eu não recomendo. Mas de jeito maneira. Nem na sua ranqueada, nem na sua normal game, jogar Dia Filhos Sup. Mas pelo entretenimento. E pra mostrar que dá pra jogar. Né? Jogar dá. Agora, carregar... Aí eu já não... Não garanto nada, né? Cara, pegou minha kill! Desgrama. Pegou minha kill, mano. Essa kill era minha, velho. Na humilda. Chaco sumiu. Corre, filhos! Ok, tá aqui. Ah, ele não morreu! Filho da Kenga! Sai, Ash! Caraca, velho! Os caras não me deixam, velho! Esse chaco é nojento, né? Vou falar pra tu. Ô, menino nojento. O cara veio seco. Ele só não morreu por sorte, tá? Só não morreu porque esse cara aqui não quis pegar a kill. Eu preciso de mais dano, cara. Pra o Dino ficar catando minhas kills. Eu já fiz esse aqui. Já fiz uma coletora pra ele não catar minhas kills, velho. Mas não adianta, né? O cara espera o último balaço pra pegar a kill. Tem drag nascendo. Eu tenho que tomar cuidado com o Chaco só. É, o Dino também fez. O cara nem tá sendo focado e meteu o item de covarde, né? Então tá bom, né? Isso já fala muito do cara. Os caras nem tão focando o Dino, cara. O Dino tá ficando lá de trás. O trem da Mier. Tá lá no top, fazendo um V9. O cara não quer saber, velho. Ele aperta um botão e sai girando. Ih, esqueceu de perder o botão? Ah, me apertou. Ó o Chaco lá. Aí é complicado, né? Aí, irmão. Não tem hack que te salve. Pior que o Chaco vai descer, velho. Tem que fazer. A gente só vai descer reto. Opa. Na moral, só pega o lixo, irmão. Aí, na moral, velho. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Esse Kengo. Deu de cara comigo, ficou medrontado. Ficou tipo, opa! Ficou afilhos aqui, cara. Que isso? Cadê, 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 cadê? Vai fora. Ash! Me deixa, Ash! Ah, eu dei de cara com a Ash, velho. Pô, eu tava com medo do Chaco, cara. Ó, o Chaco não tá aqui. Tá ali, ó. Putz, eu fiquei com medo do Chaco, velho. Tava o Renekto em Ash aqui. Aí, não tem o que fazer, né? DJ Jungle. Ah, filho Sup. Não tem como. Olha isso, os cara foi no Renekto. Cara, esse Trindamary. Ele só tem... O Renekto. O Trindar. Na humilda. Você tá vendo cinco Renekto. Renek, né? Não é possível, cara. Todo mundo, cara, é Renekto, velho. Easy. Não tá vendo. Ele quer perder. Ai, cara, que isso, velho. Ela é maluco. EGA, filho Sup, se puder repetar, eu agradeço. O cara tá na mesma ainda, né? Não desiste. Cara, eu confio. Eu confio no... Trindamary Splitter. Não sei vocês. Mas eu confio. Ai, ai. Isso aqui é bom. Ai, isso aqui pra bater é... Uma delícia. Olha isso, olha isso, cara. Nossa. Bom demais. Ó, mais um minutinho e meio aí. Vem... Guardi Angels. Até mudou aqui o negócio. Tá, eu tenho um slow e eu tenho um tirão. Slow e tirão, beleza. Eu quero ir nesse chaco, cara. O chaco tá ali em cima. Beleza. Vegito tá ali. Fica esperto. Se pra alguém vai ter que defender aquele bot lá, né? Beleza. Tem cara no mid ali. Ó o Trinda, ó o Trinda. O quê? O cara vai jogar? Ai, mentiu, né? Deixa eu ficar aqui no canto. Tá, eu tenho... Anjo. O Jin não tem. É isso que importa. Eu vou esperar os caras aí em cima do Jin. E aí eu... Só meta o ult e roubo. Nossa, o que é o do Jin. É isso. Ó o cara, ó o cara parada ali, ó. Ó o cara parada ali, ó. É, ele é esperto, velho. Ele quer só pegar o Last. Dei Last, vou tirar os caras aí em cima dele, cara. Não vou nem aparecer. Dá até a impressão de que o Ryze não tanca, tá? O cara lá no bot. Ô Jin, o Jin recuando. Ih, fica embora. Ai, fora. Ai, foi base. Foi base, irmão. Eu não consigo pegar na... Eu não consigo pegar a Ash. Corre. Não, não fo... Ai, foca eu não. Filho da mãe. Pega o de, pega o de isso. Nossa, toma isso. Mas o Shaco, o Shaco eu garanti. O Shaco eu garanti, pelo menos. Ou, ou o nosso... Nossa, o jungle aqui embaixo. Olha o nosso jungle. Ai, o cara desceu, velho. O cara desceu. O jungle eu levei. Só sei disso. Agora eu tô com o... Tô com o... Cara, se... Nossa, se... Né? Se o Ryze, o Trynda. Eu tava morto. Filho de uma... Periguida. Foda, um amens. Um amens é bom. Um amens. Oi, fala dele. Fala dele. Fala do meu jungle. Um bom é levantar a moral dele, né? Se a gente levantar a moral dele, esse pai, ele... Começa a jogar. Essas pregas tão junto, certeza. Essas... Essas pragas. Essas pregas é boa. Tá, eu tô com... Arminha Ninja. Matsumoto, o nome dessa arma. Arminha Matsumoto, hein? E aqui eu vou de base, né? Se o Chaco vier. O cara fez... Fez seco, hein? Fez seco. Ai, velho. Olha a discordia. Os caras semeiam a discordia sozinho, né? Não falam nada. Ai, cara. Tá bom. Arminha do Slow. Cara, esse dragão... Cara, esse dragão... Esse dragão... Esse dragão... A gente tinha que pegar, né? Mas eu não tenho a discordia, velho. Vou ter que ficar na camufla. Não tem flash. É, não tem. Essa aqui... Essa próxima de fight eu vou de base. Só se der muita sorte. Pô, tem um cara na base. Tem um cara aqui. Eu tinha que usar... Tem que mudar de arma, velho. Cara, o Woodward ali. Beleza. Nossa, aí sim. Lançar chamas. Tem um recto ali, velho. Puts. Cara, a gente só tem que parar o drag deles. Tem que só parar o drag, velho. Vamos lá. Isso. Só parar o drag. Pro Trynda poder... Tentar matar... Esquece. 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 Ai, beijo. Ó o Chaco. Não, não consigo parar ele, né? Fizeram. Ai, acabou. Tentar segurar aquilo ali. Ó o TP do maluco. Cara. Pega isso aqui. Vamos lá. Cara, esse chaco... Ué, o cara ficou parado? Ah, não. O cara voltou e ficou parado, velho. Nem pra tentar. Vai fora. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplayzinha aí de Ah, Filho e Sup. Não deu pra carregar os malucos, mas... A gameplay foi divertida. Deixa de ter gostei aí. Amanhã tem mais um de meio-dia. Tamo junto. E um forte abraço.